Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando os dados móveis dentro do iPhone Então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando essa configuração para você estar realizando aí dentro do seu dispositivo Bom, o que é que você vai estar fazendo aqui no seu celular? Vai vir até as configurações, que no caso é ajuste, seleciona essa opção, vai vir ou então vai procurar aqui dentro pela opção que tem de celular Onde você vai selecionar, que no caso vai estar desativado, seleciona essa opção de celular, vai aparecer aqui celular, dados dos celulares Então o motivo de você não estar conseguindo ter acesso aos seus dados móveis é simplesmente porque está desativado essa opção Então você ativa apertando aqui do lado direito e a partir do momento que você apertou aqui do lado direito Já vai estar ativando os dados móveis do seu celular quando essa bolinha aqui estiver para o lado direito e aqui ficar verde Então é uma configuração muito simples que você está fazendo aqui dentro do seu dispositivo para você estar ativando os dados móveis sem dificuldade alguma E no mais era só isso, se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone Até a próxima galerinha do canal Tchau